Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é domingo e eu vou estar preparando o meu almocinho aqui pra minha família Já tem alguns dias que o Rodrigo vem pedindo pra eu fazer rabada com agrião Então hoje eu vou estar preparando e eu vou estar mostrando pra vocês a maneira que eu faço a rabada com agrião E vou colocar batata também Hoje tá um dia chuvoso por aqui Tá chuvoso mas não tá frio, confesso que tá até abafado Mas esse prato é um prato ótimo pra dias de chuva, pra dias que tá também com friozinho Então por mais que não esteja frio aqui, por mais que esteja só caindo uma chuvinha Eu achei que esse prato seria uma boa pedida no dia de hoje Bom gente, aqui já tá rabada, aqui tem em torno de uns 2kg de rabada Eu gosto muito de estar temperando de um dia pro outro pra deixar a carne pegando bem o sabor Apurando bem os temperos Mas eu esqueci de tirar do congelador, então eu lembrei só ontem de noite E aí eu tirei ontem de noite e hoje já tá descongelado E como não tem o que fazer né, eu vou temperar agora pra poder logo preparar Aqui estão as batatas, tem a cebola, dois tomates que eu vou usar Eu também já ó, tem um alho aqui, socadinho Eu gosto muito de estar usando o alho socado na hora Porque ele libera um sabor bem mais forte né, e fica bem mais gostoso Agora eu vou começar a temperar a rabada aqui E eu vou mostrando pra vocês todos os temperinhos que eu vou estar usando Aqui ó gente, já comecei a fazer o meu arrozinho Já tá quase pronto, falta só mais um pouquinho E agora é só partir pra carne mesmo Gente, antes de começar a temperar a minha carne Eu quero pedir a você que chegou aqui no meu canal Não me conhece, se inscreva aqui embaixo Ativa as notificações pra você ficar acompanhando todos os vídeos que eu liberar Eu sempre tô liberando receitinha aqui no canal E tô mostrando também meu dia a dia de dona de casa, mãe Rotina real né, do dia a dia Pra poder tá incentivando você, pra poder tá te estimulando E tá trocando também experiências Porque assim como eu mostro meu dia a dia aqui Eu também gosto que vocês compartilhem comigo, me deem dicas Porque aí todo mundo aprende né Eu vou começar colocando aqui ó Um pouquinho de sal Uma colherzinha mesmo Um pouco menos do que a metade de uma colher E aí gente, eu gosto muito desse temperinho aqui ó Que é da quitano, cebola, alho e salsa Eu vou tá colocando um pouco dele Vou tá colocando também Um pouco desse tempero baiano E eu confesso gente que eu preciso Eu preciso ver uns potinhos Comprar uns potinhos Pra eu poder colocar os meus temperos Porque eu sempre deixo no saquinho Sempre esqueço de comprar Aí fica assim mesmo Eu vou tá colocando também Um saquinho desse De carne tá E fica a critério Eu sei que muita gente não gosta Eu gosto de usar Eu acho que dá um sabor especial Embora a gente saiba que não seja tão saudável Mas eu acho que a gente pode Maneirar também no uso né Não usar demais Porque a gente sabe que O que faz mal mesmo É usar as coisas em excesso E agora eu vou colocar Um pouco do alho O que que eu vou fazer gente? Eu vou misturar agora Um pouco desse alho cru Aqui na carne E esse restinho que sobrou aqui Eu vou dourar Pra poder refogar Agora que eu já temperei toda a carne Eu vou reservar ela E eu vou refogar esse alho aqui Junto com o colorau E mais uma vez Eu vou tá usando A minha panela de pressão elétrica A da Mundial Eu sempre tô usando ela Por aqui nas minhas receitas E se você não conhece Esse tipo de panela Eu tenho um vídeo aqui no canal Falando tudo a respeito dela Então eu vou tá deixando aqui É no card aqui em cima E eu vou tá deixando também No final do vídeo tá Gente a carne da rabada Ela é uma carne por si só gordurosa Então eu não preciso colocar Muita gordura Pra poder tá refogando o alho Eu vou colocar só um fiozinho mesmo De óleo Porque depois quando eu for refogar a carne Ela por si só vai tá liberando A própria gordura Vou colocar aqui o alho Depois que eu dei uma leve refogada aqui no alho Eu vou acrescentar agora o colorau Pra poder deixar a carne com mais uma corzinha né Agora que tá bem refogadinho gente Vou tá colocando a carne Enquanto a carne começou a refogar ali Eu vou cortar essa cebola em rodelas Ela também vai refogar junto com a carne tá Pra quem não sabe A cebola ela realça o sabor da comida Então principalmente em carne A cebola é muito bem vinda Quem não ama uma cebola na comida né Às vezes eu tenho o costume De colocar a cebola não só pra refogar Mas também pra finalizar A buzz on My favorite song Is playing in a Broadway bar Then you walk in And you're all alone The hottest in the room by far And you look up in our eyes Locking my heart Fall straight out of my chest Baby Your lips and your sweet smile Let me kiss it till I die For the rest of our lives Yes, you and me Were meant to be For the rest of our lives Drop your guard And take a ride with me Cause you got what I want Oh, and I got what you need For the rest of our lives Gente, já deu uma boa refogada aqui Até com os tomates Vocês podem ver Que o tomate já tá bem murchinho Conseguem ver? Tá até se desfazendo Então agora É o momento que eu vou colocar a água Coloquei a água nesse restinho De tempero Foi onde eu temperei a carne E eu vou deixar essa carne, gente Na pressão Por 50 minutos, tá? Gente, depois de 50 minutos, ó Como é que já tá a nossa carne Vocês podem ver Que tá com bastante caldo aqui Tá com também bastante gordura Mas é gordura da própria carne, tá? Mas esse caldo aqui, gente Ele não vai ser descartado, tá? Você pode usar esse caldo aqui Como caldo de carne Pra poder dar sabor A algum alimento que você queira Mas hoje eu vou tá fazendo o pirão Com esse caldo aqui Mas antes de tirar esse caldo Eu já vou acrescentar, ó As minhas batatas Que já estão cortadinhas Vou colocar aqui Dá uma misturadinha E voltar pra pressão Por mais 5 minutinhos, tá? Enquanto a carne fica aqui Eu já tenho aqui, ó O meu agrião Já lavado Limpinho E cortadinho Sempre quando eu volto Do sacolão, gente Eu gosto de tá higienizando Todos os meus legumes Verduras E já deixar já reservado Já prontinho Pra poder usar Então aqui tem o agrião E tem também ali a couve E a couve eu não vou usar hoje Só vou usar o agrião mesmo E aí o agrião Eu vou colocar ali no final Que eu vou colocar ali Só pra dar uma leve murchadinha Gente, agora sim Cozidinho Tô tirando aqui a água Pra poder colocar aqui na panela Pra eu fazer o pirão E depois só vou finalizar mesmo Com o agrião Talk to me, baby I've been waiting for a lifetime Just keep on fading In all these photos Calling the memories And capturing the highlights Just keep on wasting Glass after glass I keep hoping you'll come around Drowning, I'm fighting What, whatever can be found Cause I've given in to Gente, eu acrescentei um pouco de coentro aqui E trouxe agora pro fogo Deixei ferver E quando ele ferve Agora eu vou desligar Esse fogo E vou ir colocando a farinha De mandioca aos poucos Pra poder não empelotar E eu ver o ponto, né Que vai ficar O meu pirão Vou colocando de pouquinho em pouquinho Assim, como vocês estão vendo E vou mexendo E prontinho, gente Ó, pirão pronto Esse é o ponto, ó Ele bem cremosinho Aqui tem um arroz Coloquei um encontrozinho Pra poder decorar Aqui tem um macarrão Que já tinha pronto Mas também a gente Não vai desperdiçar E agora, gente É a melhor hora, né A hora que a gente vai almoçar Preparei até uma mesinha aqui pra gente Coloquei ali A rabada com agrião O suquinho Os pratos, gente Não tem todos iguais Mas vai assim mesmo Não tem problema algum Não tem problema algum Próximo dia Já almoçamos gente, tava muito gostoso Se vocês puderem, reproduzam essa receita aí da rabada aí na sua casa Se quiserem também me dar dicas de como eu posso aperfeiçoar Coloca aqui nos comentários, tá? Que com certeza tudo que vocês falam aqui pra mim é pra agregar, pra poder ajudar a melhorar, tá bom? E é isso gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita Eu compartilhei ela com muito carinho Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like E é isso, fiquem com Deus, beijocas da Pri E tchau, tchau